Olá pessoal, estou de volta. Bom, como vocês sempre me pedem para comentar a respeito de tragédias aqui no canal, vou falar sobre o Brasil nas Olimpíadas. Estou de brinques, o Brasil vem tendo um excelente desempenho nas Olimpíadas, principalmente comparado ao investimento que é feito nos atletas olímpicos no Brasil, que é cerca de R$ 2,39. O investimento nos atletas olímpicos é muito menor que o investimento na educação. E aqui eu deixo essa reflexão, o que a educação nos trouxe até hoje? Quantas medalhas provenientes da educação nós já recebemos? Portanto, mais skates e menos livros. Deixo aqui essa campanha. Antes de... Bom, se bem que isso já é em relação às Olimpíadas, como eu não fiz vídeo sobre isso, quero comentar. Do princípio, a seguinte notícia, olha aqui. Diretor da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio é demitido por piada sobre o Holocausto. Aí está aqui, ó. Soubemos que durante um espetáculo no passado, ele, o diretor demitido, usou uma linguagem burlesca ao se referir a este trágico episódio do passado, afirmou a chefe do comitê organizador local, Seiko Ajinomoto. Sei lá, por isso foi decidida a retirada do senhor Honda, o Kobayashi Kawasaki. Bom, e aí, vamos lá. Aqui, sabe quando? Eles até citam a piada aqui, estavam fazendo uma sátira em relação a outros, interpretando comediantes famosos na televisão japonesa, alguma hora falaram vamos brincar de holocausto, enfim. A plateia ri, é legal que a plateia ri, a dupla faz outra piada sobre a raiva que essa referência ao holocausto provocaria em seu produtor de televisão. Sabe quando foi isso aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui, pra não falar. Essa cena foi gravada em 1998. Veja bem, veja bem. E o cara foi demitido. E assim, foi ao ar, não é? Então, será que extinguiram a TV que exibiu isso? Ah, mas o cara falou sim, mas vamos lá. Tá tomando uma proporção que eu tenho certeza que quando a gente inventar uma máquina do tempo, a gente só vai usar ela pra merda. É isso, é isso. Por exemplo, inventou a máquina do tempo, o cara vai falar, pô, vamos voltar lá pra 98 e aí eu não vou contar essa piada, eu apago ela do tempo. Eu falo pra eu não fazer essa piada. Tá bom, legal, mas peraí. Já que dá pra voltar no tempo, não é melhor voltar um pouco mais além de 98? Não é melhor ir lá pra Alemanha e impedir o holocausto, já que tem a máquina do tempo? O cara vai falar, mas é que, é que veja bem, o problema não foi o holocausto, o problema foi a piada. Precisa voltar só até o Japão, não precisa ir até a Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha tava desfilando tranquilamente com a sua bandeira aqui, sendo ovacionada. Só ele, o diretor, é que foi demitido. Então, olha o grau da loucura que a coisa toma. E bom, vocês lembram do lado de quem o Japão tava na Segunda Guerra, né? Pera lá, pera lá, Japão. Porra, vocês vão querer condenar um cara porque ele fez uma piada, sendo que vocês estavam do lado de quem na Segunda Guerra? Vocês estavam lutando contra o Suriname? Pela independência do Suriname? Vocês estavam brincando de war? Porra, meu amigo. Japão, que cara de pau, hein, Japão? Porra, mas vamos lá. Vamos lá. O Japão que tem um canibal, acho que é o Issei Sagawa, solto, solto hoje. Não tenho certeza se ele cumpriu pena, mas enfim, só gravou o documentário. Vamos lá, vamos lá. Vamos para a Olimpíada. Eu vou fazer um outro vídeo, se vocês quiserem, sobre o canibal de Issei Sagawa, tá? Eu acho que o nome era esse. Vamos lá. Separei aqui alguns factos das Olimpíadas. Maior revelação das Olimpíadas, sem sombra de dúvida. Rebeca Andrade. Estão dizendo que ela é a maior atleta do Brasil. O sonho da Rebeca era ser a Daiane dos Santos. Infelizmente, ela não vai poder realizar esse sonho porque ela já ganhou a medalha e a Daiane não. Olha só, Rebeca Andrade, um marco na história do Brasil, ganhando essa medalha. Em compensação, Daiane dos Santos não podemos desmerecer também. Uma das maiores ginastas na história do Brasil é um dos maiores nomes no mundo, tanto que ela tem movimentos batizados com o seu nome, né? Tem o dos Santos, duplo do Scarpa. Cara, isso é sensacional. Eu acho que deveria acontecer isso com outros atletas, estimular isso, porque você estimula a criatividade das pessoas, né? Ou mesmo uma homenagem, talvez algum movimento que um atleta faça com duas bolas, o movimento Ronaldo, né? Ou sei lá, quando a pessoa vai deslizando, bota o skate, o corrimão fica lá embaixo, nem dá pra você ver o corrimão. Pode ser o movimento Pablo Rittar, você esconde o corrimão na hora que tá... Quando você vai pra grade, o movimento DJ Ives, né? Você fica ali, você viu que ela bateu ali, ficou atrás da grade, movimento DJ Ives. Então, eu acho que isso seria muito interessante pro esporte. No judô, quando você dá o ipom, eu acho que é quando a pessoa fica 30 segundos no chão com as costas. Se ela ficar dois minutos, já é um Neymar, que valeria mais do que o ipom. Então, eu acho que são terminologias que iriam agregar valor ao esporte e valorizar outros atletas. Vamos lá, a Rebeca, ela ganhou duas medalhas, uma de prata e uma de ouro no salto. O Brasil tinha outro forte concorrente no salto, que era o preço da gasolina. Eu confesso que eu estava apostando que esse seria o nosso grande nome na prova de salto. Foi aí de quase três pra seis, quatro pra seis. Realmente uma performance excelente, mas acabou ficando aí com a Rebeca muito bem representada. Eu acho que também o pessoal ficou intimidado, talvez de não dar uma nota boa pra ela, que ela entrou lá tocando baile de favela. O pessoal deve ter ficado com medo de mexer com R7 e voltar com a chota ardendo. Então, acabou sendo uma tática de intimidação. Com o que mais foi comentado, sem sombra de dúvidas, que até agora, a sensação lá no começo foi o skate feminino. Olha, eu acho que, sem brincadeira, nem os cientistas que fabricaram a bomba atômica desejaram tanto mal pros japoneses quanto os brasileiros na final do skate feminino. Meu amigo, mas enfim, acabou que a medalha ficou com a japonesa. Também difícil competir numa prova que envolve equilíbrio contra alguém que treina num país que tem um monte de terremotos. A japonesa já tava, porra, escolada, né, maluco? Ah, não tinha como. Mesmo assim, o Brasil conseguiu medalha, tivemos aí com, primeiro com a fadinha, depois com, depois tivemos aí o Kelvin também, o Brasil arrebentando no skate, mas, como eu falei, a japonesa ficou com a medalha de ouro. Ah, tanto que, deixa eu ver, eu me perdi no notícia aqui, ó. É, foi do skate que a japonesa ganhou. Ah, essa japonesa, isso aqui, ó, era uma japonesa de cabelo, era uma japonesa loura, né, tá aqui, é bom, não vou mostrar a foto, vocês olham aí, a japonesa loura, cara, essa aí eu já sabia que ia ganhar. A japonesa, quando tá assim, é porque usou o poder e virou super saiyajin, três, não tem como competir. Quem ganhou a medalha de prata foi a fadinha, que ela fez uma amizade com uma filipina, que até o Brasil fez fã-clube pra essa filipina, que essa aí só caiu. Essa aí caiu diversas vezes. Em vez de ter feito amizade com a fadinha, ela tinha que ter feito amizade com a fada do dente. Pronto, ela, olha, ela ia conseguir mais dinheiro do que o equivalente à medalha de ouro, com os dentes que ela ia dar pra fadinha, ia valer mais a pena. Essa outra aqui, bicho, olha, o filho do chorão, postou que o pai era fã da fadinha. Sendo que antes da Raíssa começar a carreira, o chorão já tinha morrido por causa de outras carreiras. Cara, como que eu quero dar fã da menina? Porra, já inventaram a máquina do tempo? Sei lá, às vezes já inventaram, a gente não tá sabendo. Alisson dos Santos, dos 400 metros com barreira, fez a promessa de não tomar tubaína. Eu vou repetir. Alisson dos Santos, dos 400 metros com barreira, fez a promessa de não tomar tubaína. Bom, amigo, ficar sem tomar tubaína em Tóquio, é o mesmo que os atletas da Copa da África prometeram que iam fazer jejum. Não é uma coisa tão difícil de você realizar. Bom, tivemos aí o surf também, que Ítalo Ferreira, porra, cravando medalha de ouro pro Brasil, e todo mundo, os bancos, todo mundo apostando no Medina, o Ítalo foi lá e pau, cravou. A Juliette perguntou no Twitter, porra, que bando de atleta gato é esse? O Ítalo falou, opa, o Neymar também comentou, falou que era atleta. O Neymar falou só atleta, ele não falou que é gato. Por quê? Porque o gato sempre cai em pé. Então, o Neymar já sabe que ele não é um gato. Teve a goleira... Essa, meu amigo, a goleira... Eu vou deixar essa aqui, eu vou deixar essa pra outro vídeo, eu vou fazer outro vídeo amanhã, tá? Geral compartilhando esse vídeo aqui, se inscreve no canal que eu vou fazer uma manhã comentando a briga da goleira da seleção feminina, que foi chamada de gorda por uma atleta paraolímpica, e aí a brasileira xingou a paraolímpica. Olha, essa foi, meu Deus do céu, medalha de ouro em treta pro Brasil. Vou comentar amanhã. Tem show em São Paulo, show em São Paulo sábado, Teatro Gazeta, e dia 13 em Osasco. A gente se vê lá com o meu show de stand-up perturbador. Valeu! Tchau!